Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Pessoal que gosta de fazer enduro, está uma moto alta, off-road, só procura a gente. Essa moto tem a direção dianteira modificada, invertida, justamente invertida. E essa moto é uma moto que está com preço super especial, pessoal, que está R$ 7.900. R$ 7.900. Para obter informações, está fácil, ligue para o número que está embaixo do seu visor agora. O código diário é 33? 33-3278-9595. Ok, tem o celular que fala com você também. 99-85-9594. Isso aí, obrigado a você, José, é uma ótima tarde, bons negócios, tá bom? TV Car Negócio para a gente é coisa séria, vamos lá, próximas ofertas. Você não pode perder essa grande promoção de inauguração do Posto Rotatória, combustível a R$ 2,87, somente nesse sábado, domingo, segunda e terça. E você ainda ganha um cupom para concorrer inteiramente grátis a uma câmera digital Samsung. É, só nesse sábado, domingo, segunda e terça, combustível a R$ 2,87 aqui no Posto Rotatória, na entrada do bairro Santa Rita. Posto Rotatória, o carinho que o seu carro merece. Quer proteger seu carro? A Asprotec possui planos que se encaixam no seu orçamento. Proteção total, assistência 24 horas. Pensou proteção? Pensou Asprotec. 3279-0020. Governador Valadares. Vamos lá, pessoal, de volta com mais ofertas, carria e veículos. Olha aí, Strada Trek, modelo 2011, pintura metálica, direção hidráulica, 1.4 Fire, entrada em 60 parcelas fixas de R$ 461. Honda Civic LXS, ano em modelo 2008, com câmbio automático, mais bancos em couro, completíssimo, primeiro dono. Venha conferir. Entrada de 50% e mais 60 parcelas de R$ 749. Oportunidade imperdível, Corolla XEI, modelo 2010, automático, metálico, com bancos em couro, ABS, completíssimo, primeiro dono. Preço imperdível. Venha conferir, meu. Palio LX1.4, modelo 2008, primeiro dono, completíssimo, pintura metálica, rodas de liga leve, entrada e mais 60 parcelas de R$ 461. É Palio Ikea de Ventura e Locker 2009, completíssimo, pintura metálica, rodas de liga leve, entrada e mais parcelas fixas de R$ 586. Liga agora e obtém informações, código de L33-3271-1565, TV Car. Negócio pra gente? É coisa séria? Próximas ofertas. Start Golden. Oferecemos baterias para automóveis, motocicletas, alarmes, no-brakes, motos infantis e cadeiras de rodas. Baterias Start Golden. Escriptório de vendas na Rua Juiz João Costa, número 3021. Vila Bretas. Telefone 3221-9890. Autoescola Fama. Aqui você se habilita nas categorias A, B, D e E. Em Valadares, três endereços. Também em Conselheiro Pena e Resplendor. Autoescola Fama. De volta com mais ofertas pra vocês na atual Volkswagen. Nauana, tudo bem? Oi, Felipe. Olha, gente, preste bem atenção. Nós não temos a imagem desse carro, mas vamos falar pra você do Fox, não é isso, Nauana? Isso, estamos com uma promoção especial no Fox, a partir de R$ 35,990, completo. Olha só. Vem conferir. A partir de R$ 35,990 no Fox completo. Completo. Já 2012. Já 2012. 2012, 2012, 2012. É isso aí. Então vamos lá. A outra oferta que eu tenho agora é o que? É, eu tenho aqui Space Fox e Cross Fox. Tenho taxa zero pra esses dois veículos, tá, gente? Olha só, gente. Taxa especial mesmo. É, veículo completíssimo. E tenho também ali o Jetta Variant e o Jetta Comfortline 2.0, que eu convido pra fazer um test drive. Venha conferir, venha conhecer aqui na atual Volkswagen, Praça Juros Soares 79, na ilha. O telefone é o código diário, é 33... 33-210-8000. Ok, ou o celular. Ou pra falar, diretamente comigo, 9193-483. Obrigado você, Nauana, pelas suas informações. Muito obrigada. Ótima tarde e bons negócios, tá bom? Muito obrigada. TV Car Negócio pra gente é coisa séria. Próximas ofertas. Você não pode perder essa grande promoção de inauguração do Posto Rotatória. Combustível a R$ 2,87. Somente nesse sábado, domingo, segunda e terça. E você ainda ganha um cupom pra concorrer inteiramente grátis a uma câmera digital Samsung. É, só nesse sábado, domingo, segunda e terça. Combustível a R$ 2,87. Aqui no Posto Rotatória, na entrada do bairro Santa Rita. Posto Rotatória, o carinho que o seu carro merece. TV Autopeças. Tudo que você procura em peças e acessórios para o seu carro, você encontra aqui pelo menor preço da região. TV Autopeças. Rua 13 de maio, número 119, bairro São Paulo, em Valadares. Telefone 3277-8600. De volta e com mais ofertas pra vocês aqui na Via Brasil. Nossa, nossa, assim você, Anubia, pronto pra você. Ofertas imperdíveis, não é isso? Top das, top das, top. Você vai falar nosso. Assim você me mata, vamos lá. Primeira oferta é Gol. Gol 2007, geração 4, com ar, trava e alarme. 23,990. Coça. Coça, sedã 2000, completo. Gente, baixou o preço, 15,900. Ok, Gol Branco. 2004, ele é o Power, com farol de máscara negra, completão, motor 1.6, 24,900. Agora eu tenho o Santana. Isso aí, 2006, raridade, último ano de Santana que saiu, muito conservado, pessoal, 25,900. 25,900 do Fox? Fox, 2010, com direção hidráulica, trava elétrica, motor 1.0, 29,990. Muito bem, tá aí, Lívia, agora eu tenho informações com a Nubia, código de área 33. 32 12 7161. Ou pelo celular. 8818 7087. É isso aí, obrigado Nubia, uma ótima tarde pra você, tá bom? Você já aprendeu a fazer o negócio? Vamos lá, então. É assim, ó, TV, car, negócio pra gente. É coisa séria. Mais ou menos. Próximas ofertas. LJ Parabrisa, ampla loja, equipe altamente qualificada, assistência a empresas frotistas e cargas, credenciada com todas as seguradoras. Aceitamos todos os cartões em até três vezes. LJ Parabrisa Alto Vidros, Avenida Rio Bahia 947, Vila Isa, Valadares. De volta com mais ofertas pra vocês, eu falo aqui da ByMotos, e aí, tudo bem, Jô Divan? Beleza, Kennedy. Vamos lá pras ofertas, cara, olha a primeira moto que eu tenho, é Titã. Isso, Titã, Titã 150 X-Mix, né? Essa moto aí eu tenho um modelo 2011, 2012, que tá saindo por apenas R$ 7.800. R$ 7.800, ali eu tenho o quê? Eu tenho ali a Titã ESD, que é diferente, né, da Titã X-Mix. Essa moto tá saindo a R$ 7.300, modelo também 2011, 2012. Muito bem, e é claro que a moto usada serve como percentual de entrada, né? É, você pode usar a sua moto usada, que a gente vai fazer uma avaliação técnica e mecânica pra você estar adquirindo sua moto zero. E aquela lá o que, a Bross? Temos a Bross, ó, eu tô na promoção, na verdade, da Bross ES e ESD, mas eu vou falar só da Bross ES. Essa é o quê? R$ 150? R$ 150. A Bross, ela tá saindo a partir de R$ 8.590. R$ 8.590. Exatamente. Muito bom. E depois eu tenho... Eu tenho a FAN 125 KS, na versão modelo 1112. Essa moto tá saindo por apenas R$ 5.500. Kennedy, é muito barato, Kennedy. Tá fácil. Você pega o telefone, ligue pra cá agora e fala com o Judivan, o código de área 33. 33, é... 3, 2... Não, 2101-8829 ou 8839-7105. Fala comigo, Judivan. Sucesso pra vocês. Obrigado, Judivan. Valeu, pessoal. Vamos lá, gente. Olha, TV Car, negócio pra gente é coisa séria. Próximas ofertas. Próximas ofertas. Seu carro merece. A CNHTC possui seis linhas modernas para produção completa de veículos de padrão mundial e uma capacidade anual de produção de 150 mil veículos. Para cada tipo, a CNHTC possui uma série completa de produtos e é a empresa que tem a maior variedade de modelos de caminhões para serviços pesados na China. Sino Minas Caminhões, Minas Gerais. De volta com mais ofertas, navega automóveis. Como é que vai você? Tudo bem? Muito bem, obrigada. Prontinho para as ofertas de hoje? Sempre pronta. Então vamos lá. O primeiro carro que eu tenho é Voyage. Você tem um Voyage 2010 1.0, trend, com roda de liga leve. Esse carro está para 30 mil e 500 reais. Próximo carro, Giovana, é... O segundo carro é um Polo Sedan 2008-2009 por 39 mil e 500 reais. Agora eu tenho o que? Honda Civic. Honda Civic 2005 LX 29 mil e 500 reais. 29 mil e 500, é isso mesmo? Isso. Olha que espetáculo. Outra oferta? Próxima oferta é um Doblô 2002 completo LX 1.6, 29 mil e 500 reais. 29 mil e 500 reais. E é claro que tem a sua contraproposta nisso ainda. Vamos lá, próxima oferta? Próxima oferta é um Palio 2010-2011, prata, com direção hidráulica. Esse carro está para 26 mil e 500 reais. 26 mil e 500 reais. Tem mais um? Temos. Uma Silverado? Essa é uma Silverado completa, 98, 34 mil e 500 reais. 34 mil e 500 reais. Tá, e esses e outros carros você encontra aqui na Vega Automóveis. É só ligar e obter informações com a Giovana, código diário 33. 3212-6600. Ou pelo celular? Meu celular, 88090590. Ok, Giovana, obrigado você. Uma ótima tarde e bons negócios, tá bom? Você também. Final do programa TV Car. Eu volto amanhã trazendo mais ofertas para vocês. Lembre-se de ligar agora e fazer a reserva aí no Faizão Resort Aquapark. Você que quer passar um carnaval bem gostoso, ligue para o número que aparece embaixo do seu vídeo. Obrigado você pela audiência. Que a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Beijo no coração. Ótima tarde. É com você, Mauro Tramonte. Segue o Balanço Geral. Tchau, pessoal. Até amanhã. Obrigado. Obrigado. I know it's too late and I know what we've gone through And in my heart I know it's love you always feel